Presta atenção, câmera, câmeras, do circuito de segurança de uma distribuidora de gás, essas câmeras gravaram a ação de um criminoso, ele tava furtando botijões, é, uai, a ação criminosa foi registrada no bairro Timirinha e Timóteo, o suspeito chegou a entrar duas vezes no local pra cometer o furto, né, é, tô vendo lá, ele tá abaixado, 5 e 50, e sabe o que, já amanhecendo o dia, será? Ah, vou chamar a Gisele aqui, que ela vai contar sobre a sua ocorrência, Gisele, por favor. Oi, Nico, pois é, né, este criminoso, ele entrou duas vezes nessa distribuidora de gás pra poder furtar os botijões, né, conforme a gente viu aí nas imagens, a primeira imagem aparece ele pulando o muro externo, né, e ele entra e se assusta com o sensor de presença do alarme de segurança, mas mesmo assim isso não inibe ele não, viu, ele acaba furtando um botijão de gás. Depois, mais tarde, duas horas depois, ele viu que tava tudo tranquilo ali e acabou retornando, e aí sorrateiramente, bem devagarzinho, ele entra, né, já quase amanhecendo o dia, ele entra neste local, feito um gatinho, ele entra bem sorrateiramente pra não ser pego pelo sensor de presença novamente do local. E, de novo, ele furta mais um botijão de gás. Ô, Nico, e depois que ele furtou esses botijões de gás, ele pula, ele consegue pular um muro de aproximadamente 4 metros de altura. Ele joga os botijões e depois ele se joga também pra fugir do local. E deixou rastros ali pelo local, viu, Nico? Ele se machucou durante a fuga, mas olha só, nas imagens do circuito que mostram, né, perfeitamente a dinâmica do criminoso, ainda não são suficientes pra que a polícia consiga localizá-lo. Há suspeitas porque mesmo ele tendo tentado se esconder, né, esconder o rosto, ainda tem alguns detalhes, como tatuagem, que ajuda a polícia aí na identificação deste suspeito. Hoje, pela manhã, nós conversamos com o proprietário do estabelecimento. Ele disse que a segurança já era muito boa ali no estabelecimento, mas que agora foi reforçada mais ainda, né? E ele disse também que essa é a primeira vez que acontece esse tipo de situação ali na distribuidora. Eu vou trazer mais informações deste caso logo mais à noite no MG Record, Nico. Ah, eu sei, você vai trazer, o Saulo vai mostrar aqui. Ô, Gisele, só não gostei de você falar que ele parece um gatinho, tá parecendo mais, é um lobo. É, um gatinho, um bicho tão inofensivo, parecia um lobo. E, olha lá, Gisele falou das características dele, que é tatuagem, e ele também, uma característica, ele já foi forte, né? Ele tá com os músculos todo murcho. Sabe quando a pessoa para de malhar? Olha lá, ele fica, olha lá, todo murcho, olha como é que vem, todo envergado, olha lá. Olha só, rapaz. A Gisele contou aqui que a polícia informou que ele pulou o muro de 4 metros. Eu duvido pular o muro de 4 metros no feriado para ajudar um amigo a bater uma laje. Hein? Vamos bater a laje ali. Ah, mas tem um muro de 4 metros. Não, vamos pular. Aí, olha lá, nós pulamos o muro e ajudamos a bater a la. Olha lá, 3h43 da manhã, nesse frio lá, monieiro. E o sujeito levando o botijão de gás, olha lá. Depois ele voltou, né? Gisele contou bem. Pulou, levou o botijão. Deve ter ido longe, né, Jarão? Ele andou um tempo. Aí, olha lá, 3h43, ele falou, voltou. Aí, colocou o botijão de gás no lugar, deve ter dado uma descansada. Olha lá, voltou já amanhecendo, olha lá. Olha lá, a Gisele falou que tá igual um gatinho, olha lá. Olha lá, como é que ele vai. Olha lá, olha lá, parecendo um lobo, espia. Olha lá, ele vem todo envergado. Olha só, Jarão. É pra correr do sensor, né? Porque o sensor detecta a presença e aciona, né? Aí, o proprietário da distribuidora vai ter que colocar o sensor beirando o chão. É impressionante, é impressionante. A Gisele já chamou aqui, ela vai logo mais, vai trazer essa reportagem contando esse caso, o desfecho disso, no MGR, com a Consola Bernardo. Obrigado, Gisele Ferreira. É, a gente fica comentando aqui, mas vou te contar um negócio, não é brincadeira, não. Não, a gente fica caçoando de ninguém, não. A pessoa, pelo amor de Deus, eu podia arrumar um serviço, né? Três horas da manhã. É.